Me dá Natália Mendonça atenção, a Natália está acompanhando um caso de um homem que foi preso, suspeito de se passar por um falso, né, ele se passava por oficial de justiça, né, ele se passava por oficial de justiça para aplicar golpes e a Natália está acompanhando esse caso e vai trazer todos os detalhes agora no Balanço Geral. Natália Mendonça, muito bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você e pra quem nos acompanha. Este homem atuava principalmente em Planaltina, se passava por oficial de justiça e também por advogado, mas de oficial de justiça e de advogado ele realmente não tinha nada. A polícia descobriu e prendeu, eu vou falar aqui o nome dele, a pedido inclusive da polícia, porque se alguém foi vítima deve registrar uma denúncia, um boletim de ocorrência. O nome dele é Luiz Fernando Alves da Silva, conhecido como Fernando Leão, tem 34 anos e aí se passava por oficial de justiça, por advogado, cobrava valores das pessoas, dos possíveis clientes, né, pra realizar serviços profissionais. A polícia descobriu que na verdade ele nunca, sequer, passou perto de ser um auxiliar da justiça, seja como advogado ou como oficial e que as vítimas eram induzidas ao erro por ele mesmo. Ele teve várias vantagens, conseguiu obter várias vantagens de forma ilícita em cima dessas vítimas. Além do mandado de prisão preventiva, ou seja, foi preso, a polícia conseguiu também deferir pedidos de busca domiciliar, quebra do sigilo bancário e telefônico dele também. Também fizeram o sequestro de valores pra depois conseguir ressarcir essas vítimas do dano que elas tiveram. Durante o cumprimento da busca, na casa deste homem, a polícia localizou munições dentro da casa dele e aí aconteceu a prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de munições de uso restrito. Portanto, a polícia divulgou nome e foto. Caso alguém tenha sido vítima, deve ir até uma delegacia. Não pode ficar calado até para que esse tipo de crime não continue aí no meio da sociedade. Obrigado, Natália. Muito obrigado aí pela informação.